Você deve ter muito caso também de... Esse problema mesmo de ereção, né? De gente que... É o carro-chefe. É o carro-chefe, né? É o carro-chefe. É o que a gente mais tem. A gente faz desde 2012 só fazendo isso. Todo dia, todo dia, todo dia. Então, ereção é comigo mesmo. Não. Melhorar a ereção é comigo. Problemas. Eu entendo. E qual é o tratamento que você indica, geralmente? Cara, tem um monte. Depende do problema. Na verdade, o problema de ereção... A ereção não é um problema. O problema é o que está causando a ereção. O problema de ereção, né? Se o cara é diabético, se o cara está acima do peso, se o cara é sedentário, se é um fator hormonal, a testosterona está baixa, se é o estresse do dia a dia, cidade grande então. Por isso que a gente sempre escuta, ah, doutor, mas eu tenho só 55 anos. Meu avô mora na roça, tem 89 e acabou de engravidar uma menina de 20 anos. Cara, ele mora na roça, muda para a roça. A qualidade de vida é outra. O estresse é outro. E isso é pior mesmo. Então, você vê nas cidades grandes, nos big centros aí, o homem já chega para a gente com 35 anos, 40 anos, já queixando de problemas de ereção que não seriam da própria idade. Nessa parte sexual, o cara está envelhecendo mais rápido. Entendi. Então, vamos botar aqui, comparando com 12 anos atrás, 2012, a média dos pacientes que chegavam no meu consultório era 55 anos. Hoje, a média é 45, por causa de 10 anos. A gente estava brincando que o 60 é 50 e tal, na aparência física, mas no corpo, assim, se o cara não se tratar bem, o corpo sente mais. Por causa do ambiente que a gente vive hoje, é muito complicado. É muito estresse, né? Estresse, sedentarismo, cidade grande, né? A gente não vê nem sol, né? Dificilmente a gente pega até sol. É verdade. A cidade grande gera muita diferença com quem mora na zona rural, ou quem mora em cidades pequenas mesmo. As pessoas em cidades pequenas caminham mais. Elas vão na padaria, elas vão em todo lugar a pé. Aqui a gente não vai na esquina sem carro, né? Então, muda muito. A qualidade da rotina da vida muda. E a disfunção erétil é uma coisa que o homem tem muita vergonha, tá? Então, eles têm dificuldade até de procurar. Então, às vezes, já procuram num estado muito avançado. O tratamento seria simples, acaba sendo um tratamento mais arrastado, mais caro, mais complicado para ser resolvido, sendo que ele devia ter procurado lá atrás. Se fosse igual a mulher que faz uns preventivos genocológicos, muito homem passaria dessa parte e nunca teria disfunção erétil. Propriamente dita. Se fosse um cara que a partir dos 40, eu falaria, não, vou passar no meu urologista ali, no meu especialista, para ver como é que está a mereção, como é que está o fluxo de sangue, como é que está a minha diabetes, como é que está tudo. A gente ia conseguir segurar. Muitos dos casos não chegariam à gravidade que chegou hoje de ter que botar uma prótese peniando, por exemplo. Sei. Ah, velho, quando eu estiver velho mesmo, eu vou botar prótese, cara. Relaxa. Velho hoje, para mim, é acima de 100 anos para eu botar prótese. Enquanto eu estiver lá, você não vai precisar, não. Deixa que nós temos soluções para você lá até voltar. Prótese, a prótese é a última dos últimos casos. A cada, sei lá, 100 pacientes, meus, um ou menos que isso, vai para a prótese. E tem a da bombinha, né? Tem a bombinha. É, a prótese, essa é a prótese hidráulica, né? Você bota, você vai bombeando a bolsa escrotal e ele vai subindo, vai descendo. É mágico isso, né? O único problema da prótese peniana é aquela história que a gente estava falando antes, que você perde volume do pênis, né? Porque a prótese que você coloca, ela já tem um volume pré-estabelecido. Então, vamos supor que você é um cara que tem um pênis com um volume, uma grossura boa. A prótese vai ser mais fina. Então, você vai perder um pouco daquele volume. E aí, a gente pode entrar com o preenchimento, igual eu te falei. Faz um preenchimento ali para o cara adquirir o volume que ele tinha antes. Mas a prótese é muito legal. São caras, né? Não são acessíveis a todo mundo. Essa prótese. Tem uma prótese semirrígida, que ela é mais barata, mais acessível, mas é mais, entre aspas, desconfortável. Você fica como se tivesse com a eleição o tempo todo. Você só puxa para um lado, puxa para o outro, para o lado. Então, é desse jeito que funciona. Mas, em último caso, a prótese ajuda. Já esclarecendo, tem gente que pergunta, aproveitar que você está falando aí, e tem gente que pergunta se perde o tesão, se perde o prazer. Não, porque não mexe com a glândula. A glândula continua a mesma coisa, você vai ejacular do mesmo jeito, vai ter sexo do mesmo jeito. Só que o pênis não vai ter aquela consistência que você tinha quando era uma ereção normal. Só isso. Entendi. Teve um tio meu que botou, perguntei, e aí tio, está feliz com a prótese? Ele falou, rapaz, quando está duro é bom, mas quando está mole parece que eu estou carregando um tijolo na rola. Eita, e antigamente eram piores ainda. Pesava, né? Porque além de ser pesadas, elas eram rígidas. Então, você imagina que a prótese hoje mais simples, ela é semirrígida, ela dobra. Sei. É um tipo de plástico que ela faz isso. Mas antigamente não, ela era assim. Sei. Então, o cara fazia isso, fazia isso, então ela ficava dando volume. E às vezes quebrava. Eu recebi muito paciente de outros médicos falando que a prótese não estava funcionando. Eu falei, mas não está funcionando? Como assim? A prótese não é eletrônica. Aí tirava o raio-x e estava quebrada no meio. E aí não tem o que fazer, tem que trocar por outra. Então, esse é um outro problema da prótese. Você não tem uma manutenção. Estragou, quebrou, tem que fazer outra. Tem que fazer outra cirurgia, colocar outra no local. E aí é doloroso. É. Eu acho que eu não vou chegar a usar prótese, porque tem muita coisa hoje no mercado. Se você procurar um especialista legal, ele vai te mostrar muita coisa que vai atrasar ou até nunca usar. Eu tenho paciente meu aí de quase 90 anos que está em casa de swing, amigo. É, não é? Batendo um bolão lá. E ninguém sabe por quê. E ele fala, Bruno, se você um dia contar meu segredo, vai ver. Já que você não está citando nomes, conta aí. Na verdade, porque hoje em dia existem algumas medicações que antigamente o pessoal não falava muito, mas as medicações injetáveis. A gente faz medicação direto no pênis. São medicações que vão promover uma ereção ali. E dependendo da dose, quatro, cinco, seis horas aí, se a gente quiser. A gente faz um cálculo para que dure uma hora, uma hora e meia, né? Mas tem sempre os exagerados que a gente tem que puxar. Mas o cara, antes de ir para a casa de swing, ele corre lá no teu consultório. Específico desse cara, tomara que ele não esteja ouvindo, desse senhor. Nossa, você não está falando o nome? É, não estou falando o nome dele, especificamente dele. Ele é um senhor de 90 anos. Agora deve ter 90. E ele vai e faz a aplicação e fica duas horas e meia de pinto duro dentro de uma casa de swing. E ninguém entende nada, né? Ninguém entende nada. Eu falei, pô, você pelo menos faz minha propaganda. Você manda alguém para cá? Não, doutor, senão eles vão descobrir meu segredo. Eu falei, caramba, então o que adianta? Que bobagem, cara. É, o que adianta? Você está tirando a onda. Todo mundo sabe que você está usando alguma coisa. Peteira, você tem 90 anos. Fica duas horas e meia de pinto duro andando dentro de um swing. Ah, bora. E não quer fazer minha propaganda? Eu vou te falar, viu? Cara, em último caso, pega dois palitos de picolé, bota um de cada lado, amarra com a cita crepe, faz uma tala. Faz uma tala, é. Até para fricção vai ser muito bom, né? É, para ele, mas para a mulher vai ser muito bom. Eu já fiz isso no dedo, quando eu quebrei o dedo. Eu consertei meu dedo antigamente assim. Mas tem, cara. Hoje tem muita coisa. Hoje tem... Até em medicação oral também, tem muita coisa nova, mais potente, com melhor resultado, com mais estudos, onde a gente consegue até associar vários tratamentos. Porque às vezes... Ah, só tomava Viagra. Cara, só o Viagra... Viagra é muito forte, né? É, e além de... Às vezes não é para aquele problema dele. Às vezes o problema dele está em uma reposição hormonal ou está em um problema vascular ali no pênis. Ah, e o Viagra não vai conseguir solucionar isso, né? Então, hoje tem medicações específicas para tudo. E às vezes você tem que usar mais de uma coisa para conseguir o efeito total. Então, a maioria dos homens acima de 55, 60 anos vão tomar só um remédio oral? Pô, a maioria está precisando até de reposição hormonal. Então, você melhora o pinto do cara, mas o cara não tem vontade de fazer. É, porque você tem que... Tem que ter um estímulo, né, cara? Você tem que... Hoje o olhar é mais completo, né? A gente olha mais 360 o paciente para você não falar ah, não, está com problema de direção, toma Viagra. Não é assim mais. Por que está acontecendo aquilo? O que está causando no paciente? Como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode fazer uma coisa que seja boa para ele e que ele sustente aquilo, né? Então, não dá para ser só uma prescrição. Ah, toma o Viagra aqui, igual ainda existe, infelizmente, de alguns médicos da classe que fazem isso. O paciente está com... Ah, chega lá queixando de disfunção erétil ou manda para o psicólogo ou manda tomar Viagra. E aí o cara sai mais triste do que entrou ainda. Porque ele fala pô, mas Viagra eu já tomei. Então vai para o psicólogo. Então, hoje não. Por isso as clínicas especializadas cresceram tanto porque esse público começou a enxergar que o médico tradicional, o urologista tradicional não atendia os anseios. O cara chegava e só sabia fazer isso. Viagra é psicólogo. Viagra é psicólogo. É, o cara vai no mais fácil, né? Justamente. Hoje não. Hoje tem centros especializados aí, em particular o meu. E a gente tem todos os tratamentos mais novos que possam ter no mercado tanto brasileiro como mundial. A gente tem tudo.